É, eu acho que isso ele pode se adaptar, assim como o Hulk também no início teve umas situações aí de choque com os adversários, agora não se fala mais isso. Acho que o jogador se acostuma, ele pode se acostumar. Deve ter alguma dificuldade, é normal, de fato o jogo dele é muito físico, ele é o cara que enfrenta os arqueiros adversários no corpo, né? Também é muito forte. Ele, em dado momento, não faz muito tempo, ele era fácil, o melhor centroavante nascido no Brasil, só que ele optou por defender a Espanha depois que o Luiz Felipe Escolar, quando o técnico da seleção brasileira não soube utilizá-lo, o convocou, o jogou com a Itália e um com a Rússia, se não falha a memória, jogou ali, somando os dois jogos, coisa de 30 minutos, mal pegou na bola e não foi mais chamado. Aí os espanhóis passaram numa conversa e levaram o jogador. Muito melhor do que os centroavantes brasileiros que concorriam com ele. E assim, o sucesso dele na Inglaterra e na Espanha, acho que evidencia isso. Ele está com 32 anos, então ainda tem aí uma lenha para queimar, é um cara forte, muito poder de decisão, se movimenta, não é um centroavante fixo. A questão agora é o Cuca ajustar ele e o Hulk de maneira que os dois consigam se entender, porque o Hulk está jogando de centroavante, talvez tenha que jogar um pouco mais saindo da área, o que também não é problema para o Hulk. Ele sempre jogou assim, como um atacante mais de lado, é um ajuste, né? E aí a questão sempre, que sempre tem que ser lembrada. Quando o time não tem a bola, os dois fortões aí vão ter que trabalhar para recuperar. Não dá para você ter dois jogadores parados, guardando energia, embora veterano, ou com mais de 30 anos, vai, para jogar só quando tiver a bola no pé. Eu acho que tudo isso é ajuste ao trabalho do treinador. Assim como o Pochettino tem que se virar para fazer o trio jogar e o time ser competitivo sem bola, o Hulk vai ter que fazer a mesma coisa que o Hulk e com o Diego Costa. Agora, é um presentaço, qual o técnico do futebol brasileiro que quer o Diego Costa? Não, não quero não, eu prefiro ali o Zezinho ali e tal. Não, não, está de sacanagem. É ótima, ótima contratação, tecnicamente. O único, porém, que a gente tem que sempre lembrar, embora muitos atleticanos fiquem de mal, porque muitos atleticanos estão, eles vêm aqui e em outros espaços, mas eles estão acostumados com a mídia de Belo Horizonte, a mídia de Minas Gerais, que em grande parte é altamente subserviente à cartolagem, e não falam nada, e só dizem amém, ou os tais influenciadores que, evidentemente, vão falar aquilo que o cara quer ouvir. O Atlético faz mais uma contratação, um jogador caríssimo, e o Atlético tem hoje investimentos que são absolutamente desproporcionais à sua capacidade de arrecadação. Então, o Atlético vive hoje um momento tipo Fluminense, da Unimed, com os seus mecenas, o trio de mecenas do Galo. Maravilhoso no momento, mas, a médio e longo prazo, ninguém sabe onde isso vai parar, o que vai acontecer. Ou, pode-se imaginar pelo retrospecto passado. Sempre vai se falar que há um projeto mirabolante, maravilhoso, ok, o torcedor tem todo o direito de acreditar, ou de desconfiar, ficar com a pulga atrás da orelha. O jornalista tem a obrigação de lembrar isso, de falar sobre isso, por questão de coerência. Porque quando o rival também fazia das suas, isso era alertado, e não quiseram ouvir. Para cruzeirar, não precisa ser igual ao cruzeiro. A cruzeirada cruzeirense, como o próprio nome diz, cruzeirar, a expressão criada, inspirada no cruzeiro, é a cruzeirada máster. A polícia bateu lá, o Ministério Público abriu aí processos, ou seja, é um negócio gravíssimo, não precisa chegar tanto para ser uma cruzeirada. O Corinthians cruzeira há algum tempo, está cruzeirando já há um tempão, e continua, com o próprio Renato Augusto, que vamos falar daqui a pouco, com o Juliano, com os jogadores, que o Corinthians em tese não tem condição de pagar. Pela pindaíba que o clube está, não tem condição de pagar, mas compra. Contrata os jogadores e vê depois como é que fica. Então, de diferentes maneiras você pode cruzeirar. Isso sempre tem que ser lembrado. Por quê? Porque é uma questão de coerência. Se falávamos de outros clubes, tem lá o Botafogo, está lá o Vasco também, na segunda divisão, outros que cruzeiraram durante um bom tempo, foram cruzeirando, cruzeirando. Lembra do Sidolfo? Na época do Sidolfo, me lembro que eu falava muito sobre isso na época lá, lá na televisão, o Botafogo não tem condição de ter um jogador que custa o Sidolfo. Ele tinha um salário dolarizado, líquido, e que não podia atrasar. O Botafogo recebia rigorosamente em dia, e era uma grana. Mas ele valia, claro que valia. O Sidolfo mudou o nível do Botafogo, o olhar de todos para o Botafogo. O Botafogo brigou pela liderança do campeonato, voltou a Libertadores. É claro que ele fez bem ao Botafogo em campo, mas havia condições econômicas, porque para ter o Sidolfo, gente, não era só o Sidolfo, ao redor dele havia um time com jogadores que eram muito caros para o Botafogo naquele momento. E depois daquilo a dívida foi aumentando, o presidente chamava-se Maurício Assunção, até cirurgião dentista, né, o senhor Maurício Assunção, que subiu, subiu. Um dia ele foi no programa da televisão, na ESPN, perguntamos ele sobre isso, ele falou, é, a responsabilidade realmente é minha. Ok, mas e aí? É minha, é minha, tá bom, mas e aí, amigo? O Botafogo está lá naquela situação. Então, sempre lembrar isso, citar isso é obrigação. Acho que de qualquer jornalista que seja coerente com relação ao olhar que a gente possa ter para essa situação, que é o grande problema do futebol brasileiro. E isso vale para todos os clubes, inclusive aqueles que hoje surfam na onda da boa gestão com o dinheiro, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, para citar os três maiores aí, também já ficaram nesse buraco por muito tempo. O Flamengo passou por uma recuperação, o Palmeiras também, com o Paulo Nobre, é verdade, mas num sistema diferente, né? E o próprio Grêmio, na administração do Bolzano, deu uma recuperada, hoje o Grêmio tem contas muito mais equilibradas. O Inter está buscando isso, está tentando fazer isso, enfim. Então, acho que é sempre bom lembrar isso. Agora, tecnicamente, em campo, o Diego Costa, é óbvio que ele é um ótimo reforço, é evidente que o Atlético fica muito mais forte e o Kuka vai ter que encontrar a maneira de compor ele, o Hulk, juntos, de uma forma que o time trabalhe bem com a bola, agride o adversário, mas quando perder, tem aí um esforço coletivo para o time marcar, para o time fechar os espaços, recuperar a bola e poder continuar jogando. Mas isso, acho que é uma questão absolutamente factível, com um brasileiro, por exemplo, faltando mais da metade. Tem muito jogo ainda, muita coisa para acontecer e acho que, tecnicamente, a contratação é inquestionável. Só quem não conhece o Diego Costa, não via futebol internacional, não vê, para duvidar da capacidade dele. A não ser que o cara chegasse aqui, mais condições físicas, né? Acho que não é o caso. Imagino que ele chegue bem e possa reforçar muito o Atlético. A não ser que ele chegue bem e possa reforçar muito o Atlético. O Atlético. O Atlético. Obrigado.